Ah, minha Adileuza, minha Adileuza, eu sei o que passa na tua cabeça nesse momento, né? O que o Jôber quer dizer com esse golpe mortal, golpe mortal, que é capaz de paralisar qualquer homem? Sim, meu amor, existe um golpe mortal, existe uma maneira de você paralisar qualquer homem, deixar esse homem sem ação. Jôber, você está me dizendo que nós temos que dar um golpe no cara, que tipo de golpe é esse? Ha, esse é o golpe mais inteligente, esse é o golpe mais esperto. Você pode trocar a palavra golpe por atitude, tá? Você só não deve trocar, só não deve trocar a palavrinha golpe por truque, gatilho, persuasão, nada disso. Nós vamos usar hoje aqui uma atitude, que é como se você estivesse num momento aí, num ringue, numa luta, e você desce aquele golpe fulminante. Aquele golpe que deixa o cara grog, que deixa ele sem ação, que deixa ele paralisado. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Muito obrigado por você estar aqui comigo, muito obrigado de todo o meu coração. Eu quero aproveitar rapidamente e lembrar você que eu tenho um canal especialmente para mulheres casadas, para quem já está namorando, para quem está numa relação, para quem quer conhecer mais sobre esse universo. Falando de marido, sexo, amantes, cama e... Tudo, 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 especialmente para você que é casada, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixo e também na descrição desse vídeo. Outra coisa que eu quero falar para você, isso aqui é surpresa maravilhosa, isso aqui é presente que eu estou dando para você aqui, porque isso aqui ninguém esperava. A partir de agora, o meu método mulher, olha, presta atenção mulher, olha para mim, o meu método, a dona do jogo, tá? A dona do jogo, além de ter vídeos, além de ter e-book, além de ter conhecimento dessa maneira, também através do aplicativo Zoom, eu faço uma aula ao vivo por semana. Marina, tu tem noção do que é isso? Você vai estar em sala de aula comigo. Então, para essa nova turma, as inscrições estão abertas, tá? Link aqui embaixo na descrição e primeiro comentário fixo. É aula ao vivo comigo para tirar dúvidas, além de todo o normal que você já tem. Nossa, é coisa boa, né? Ah, tá nóis, eu posso estar pertinho de você, eu e você. Ai, você quer dar um golpe mortal nesse cara? Você quer deixar ele paralisado, enlouquecido? Então, eu vou te dizer que golpe é esse, tá? Eu vou dizer o golpe agora, já no início do vídeo. O golpe é o será. Será. Você tem que deixar ele na iminência do será. Bem, antes de qualquer coisa, eu sei que você fala para mim, ai, Jôber, como é que eu uso o golpe do será? Calma, que no final do vídeo eu vou te dar quatro exemplos que no meu consultório nós trabalhamos com algumas das minhas pacientes, das minhas alunas. Então, fica tranquila, que eu vou te ensinar todo o passo a passo. Como é que você traz o será para a tua vida? Você não tem que dar crédito, segurança, garantia, disponibilidade. Você tem que passar para esse homem o será. Será que ela gosta de mim? Será que ela está afim de mim? O maior golpe possível, e esse golpe é mortal em qualquer homem que vai paralisar esse homem, o fato de ele não saber que passo eu dou agora. Porque nós homens, nós somos preparados para o físico. Nós somos preparados para chegar na tua vida e dizer que você é linda, que você é gostosa, que você é maravilhosa. E deixar você com garantias de que eu sou um bom menino. Só que, quando nós fizemos isso, a mulher já começa a entregar o coração, começa a se jogar nos braços, começa a achar ali que é um príncipe encantado, e deixa o cara com segurança. Mas, quando você deixa ele na iminência de um será que ela gosta de mim? Será? 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 Eu até quero lembrar vocês de um filme que eu acabei de assistir agora, que são Os Renegados. Se você puder assistir, assista. Os Renegados é um filme bacana, é gostoso, é leve. É filme de ação, tá? Não é filme de relacionamento. Mas, uma das meninas desse filme, uma das protagonistas, Há uma cena em que o homem chega nela, chega nela com um caô, com um mimimi no ouvido dela, ela vira para esse personagem, olha para ele e fala, eu não estou acostumado a me apaixonar ou me envolver com homens, eu estou acostumado a matar esses homens. E levanta e sai com um sorrisinho nos lábios. E o cara simplesmente fala, não custa tentar, né? Tentado é livre. Ou seja, deixa o cara naquela iminência de, será que eu vou conseguir conquistar essa mulher? Será que ela vai me dar moral? Ou seja, você fecha ali, acaba com a cantada do cara na hora. E deixa ele que se preocupe e venha atrás de mim. Eu sei que muitas de vocês não sabem lidar com isso. Eu sei que a mulher já é para ontem, a mulher é imediatista, a mulher já chega querendo relacionamento, já querendo se entregar. E muitas de vocês já estão loucas para que eu diga para vocês, Jobr me ensina a usar o será. E eu vou ensinar você agora. Mas, rapidamente, eu quero pedir para vocês, por favor, está chegando no canal, inscreva-se, seja bem-vinda, de todo meu coração. Muito obrigado, tá bom? É muito simples, vai na notificação, ativa o sininho e você recebe conteúdos maravilhosos como esse para vocês todas as semanas. Muito obrigado, meu. Vocês não têm noção do carinho enorme que vocês estão fazendo por mim. Isso me dá garra, vontade de continuar estudando, tá? Ó, você já fez aqui o truque da água, não fez o ritual da água ainda? Vou deixar o link aqui, vai lá depois dar uma espiada. Vale a pena para a sua vida. Faço eu todo dia. Bem, um exemplo que vem, e eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não faço isso, a não ser quando ela pede Jobr use meu nome para ajudar as outras meninas, mas eu uso a Dileuza, né? Então, uma Dileuza que eu atendi, ela é de São José dos Campos, na situação que nós usamos o Será. Como que você usa o Será na tua vida? Bom, Jobr, a minha amiga me disse que a gente deve sair com o cara, parecer que está beijando na boca, saindo com outro homem. Tu acha que eu devo fazer isso? É uma pergunta que ela fez no meu consultório. E nós preparamos o Será. Eu falei, cara, tu deve sair, tu deve se divertir e tu deve estar o tempo todo mostrando a tua vida tranquila, bela, maravilhosa e independente. Porém, não com outro homem, não bebendo e dançando com outro homem, porque homem é territorialista e homem é machista. No momento em que você seguir o conselho da sua amiga e sair com outro homem, nem que seja para tomar um drink, para jantar, para beber, achando que você está fazendo uma grande coisa, você simplesmente vai estar dando para ele o poder de ele se achar superior e apontar o dedo dizendo, está vendo? Gostava de mim, já está com outro. Isso não vale nada. Não dá esse sabor para ele. Você tem que dar o sabor sabe do quê? Opa, está na balada, está com as amigas, está se divertindo, está dançando. Será que outro homem vai chegar? Será que outro cara vai pegar? Será? Será? É aí que ele fica preocupado. É aí que você faz ele ficar preocupado. Será que eu perdi a minha oportunidade? Aracaju, uma das minhas dileusas maravilhosas, ela falou assim, Jobra, ele disse que me ama, que me adora, que quer ficar comigo, que quer e quer e quer uma vida e tal. Perguntei, quanto tempo de relacionamento? Ah, cara, a gente está saindo já faz uns dois meses, está indo para três. Eu falei, então esquece. Fecha a boquinha e deixa ele no será. Jobra, como é que eu faço isso? Fácil. Ele vai te falar para ti, cara, eu quero casar contigo, quero namorar, quero... Fala, olha, vou dizer para ti, não vou dizer para você que não é tentador, mas eu não sei se eu ainda estou preparada para um relacionamento, se já estou pronto para namorar, eu estou pensando. Eu juro que vou pensar com carinho na tua ideia, mas não querendo ser chata, mas é difícil me conquistar. Será que você consegue? Será que você consegue? Será que ele vai achar... Pô, o que está acontecendo de errado? Já era para ela estar louca, apaixonada por mim? Será que eu estou ruim de caô? Estou ruim de migué no ouvidinho dela? Outra situação gigante que aconteceu em Floripa, uma das minhas dileusas fala assim, Júben, foi incrível, a gente saiu sexta e sábado bateu o coquinho, o sexo foi bom demais, eu quero esse homem para mim e agora o que eu faço? Mando mensagem para ele? Isso era sábado à noite, quando a gente conversou, na minha última hora de consulta, que é das nove e vinte às dez. Das vinte e uma e vinte às vinte e duas. Falei para ela assim, o sexo foi bom? Você está afim? Está gostoso? Então, cala a boca e some. Não manda nenhum oi. Espera que ele venha, demora para responder e diga, e aí, como é que você está? Nada de carinho, querida, maravilhosa, joinha, nada. Por quê? Você tem que despertar na cabeça desse cara o será. Por que ela não me chamou? Por que ela não quer falar comigo? O que aconteceu? Cara, será que eu não fui bom? Será que eu não correspondi? Será que não foi bom? Será que eu não sou o cara? Será que eu estou fora de forma? Deixa ele na iminência do será. Ele precisa mostrar mais serviço. E para fechar, quero lembrar você também de mais um caso rapidamente que aconteceu, deixa eu ver, Bahia, Brasilândia. O que aconteceu? Ela falou, gente, eu não sei lidar com esse cara, estou conhecendo ele, não sei o quê, e eu estou louca para ver, mas eu não quero chamar. Não vai chamar. Mamãe está on. Vamos usar isso aqui. Você vai entrar online, vai ficar, ele vai ver você online. Não chama. Quem chama é ele. Porque tem que despertar nele o será. Será que ela está conversando com outro cara? Será que ela não gosta de mim? Será que ela não percebeu que eu estou aqui? Não é você que tem que correr atrás dele. Deixe ele inseguro, dando o golpe mortal que paralisa qualquer homem. Ele tem que sentir que você não está disponível. Ele tem que mexer a bundinha dele para correr atrás de você. Tudo isso você pode fazer a partir de agora na tua vida. Só depende de você. Só depende de você. Usa também o truque do bombom que eu já ensinei vocês aqui. Vou deixar o link aqui também. Veja o bombom. Vale a pena você usar esse truque para deixar o será que outro cara já chegou? Gente, quem tem o poder é vocês. Você tem o poder. Use. Tá? Já usou? Está usando? É minha aluna? Está comigo? Está fazendo comigo a dona do jogo? Conta para as meninas tudo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Por favor, aqui embaixo nos comentários, tudo o que você quiser falar, perguntar e debater com as meninas será muito bem-vindo. Um grande beijo. Amor e paz.